E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje, gente... E deixa o like! Depois de todos os burburinhos que a internet fez... Ó, outro dia, viu? Tá com o cabelo molhado, acabou de acordar e tomou um banho. Depois da grande descoberta que nós somos o chefe dos ladrões container, meus amigos. É isso, não tem mais como negar. Nosso plano, infelizmente, na reta final, foi todo destruído. A gente quase conseguiu pegar o Renato, né? O mestre do YouTube. Quase que a gente consegue revelar o que finalmente tem dentro do container. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu vim aqui hoje, né? Na nossa base secreta, meus amigos. Vocês não me enganam, tá tudo zoneado. A gente tá quase entregando já essa casa, né? Não faz mais sentido a gente continuar aqui, porque tanto que ela era secreta, né? Agora que ela foi descoberta, o Renato já sabe a localização. Não faz mais sentido a gente... É, todo mundo aqui já sabe, né? Querendo ou não, soltei aqui na live. A gente tá aqui. Mas, então, o que eu vim falar aqui pra vocês? Eu vim revelar as coisas do meu irmão Renato Garcia. Basia. Revelar tudo o que eu sei até agora. São sete meses de organização no sigilo. E nesse meio tempo, meus amigos, que eu subi o Renato, tudo que, ó, a gente... Fala, Gabriel! Vídeo do Zanella, caçadores de Elite Bruno. Meu Deus, peraí. O Zanella foi... Nossa. Caique Guedes deu dinheiros BRLR 5 dólares. Chate pelo amor, para diplodar CDL. CDL é 9 horas da noite e horas. Peraí. O Zanella foi lá nos caçadores de Elite Bruno. O Zanella foi lá nos caçadores de Elite Bruno. Meu Deus do céu. Descobriu muitas e muitas... Não, os fantasmas vão olhar, vão olhar agora o Zanella, o Vini, o pessoal e já vão correr, mano. Os fantasmas vão ter medo agora. Quantas coisas, né? A primeira coisa, amor, você que tá comigo desde... Moisés! Obrigado pelo donativo, irmão. Fala comigo. Aruan tem vídeo do Renato. Nós vai ver, nós vai ver. Renato é novela das nove. 9 horas nós vai ver. Começo, você é minha cabeça pensante. Chegou o momento, então, porque... Fala, Eduardo! A coisa mais fofa é a vovó se preocupando, boa noite. Boa noite, boa noite. Não, virou uma varza mesmo, né? Agora a Zanella entrou nos caçadores de Elite. Agora mesmo a credibilidade foi pro ralo. Ratiou! Que se a gente guardar igual a gente fez... Agora os fantasmas vai ser tudo combinado, hein? É isso. Se o roteirista do João Caetano entrar nos caçadores de lenda, fodeu. Se lasca de novo. Vamos por tudo, é jogo? É, acho que tem que começar a falar e daí, depois desse vídeo, começar a mostrar pro pessoal dar credibilidade pra gente, em tudo que a gente tá falando. Se não é só historinha, ah, não sei o que, vocês tão inventando coisa. Não tão inventando nada, não. Vocês vão ver. Não, exato. Se a gente não conseguiu revelar o contêiner, a gente vai revelar tudo o resto. Vocês viram aí que, recentemente, o Renato revelou três motos pra internet, né? Que era o sonho dele e tudo mais. Não, ele revelou quatro, né? Só que assim, Renato, ele dá a nossa... Foi a Twister, a Falcon, a Ninja e a Hornet carburada. Ponto, ponto sem nó. Ele comprou outras duas motos secretas que ele não vai mostrar pra vocês. Fala, rapiraca! Salve, Aruan, vou comer, volto já pra live, dê o like. Isso mesmo, deixa o like. É só eu que, tipo assim, tô percebendo que parece que a Dani tá usando um aparelhinho... Parece que é aqueles Invisalign, tá ligado? É só eu que tô percebendo isso? Sigilo. E como que a gente sabe essa informação? E, tipo assim, parece que o dente dela tá mais um pouquinho grosso. Vocês tão vendo isso? Porque a gente pesquisou, tipo, atrás, a gente conversou com os próprios... Os próprios vendedores, sabe? Porque a gente tem confiança. Até então, agora o pessoal sabe que a gente é o chefão, mas até atrás a gente nem sabia que era a gente. A gente pesquisava, ah, eu sou o cunhado Renato, ah, eu sou a irmã do Renato. É, eu falei, não, a gente precisava de um documento. E quando a gente descobre que, além das... Olha lá, usando... Três motos que ele mostrou, ele tem mais duas secretas. E eu acho que não, eu tenho certeza que ele não vai mostrar pra vocês por muitos anos. Ele vai guardar com certeza, porque ele já tem uma moto pra andar no dia a dia, é repsol. E agora, essa segunda, e a terceira, que eu não sei o que ele vai aprontar, eu acho que tá no momento da gente revelar ela. E tem até, sabe o quê? Ele tá me enrolando, faz tempo, ele falou assim, Renan, tem que me levar a motocross aqui. Dinheiro, um real. Fala, Leandro! Para o ano que o Corpo Seco tá fazendo no Elite... Motocross. Não! Vou mandar essa pro Bruno. Vou mandar essa pro Bruno. Peraí, peraí, peraí. Vou mandar essa pro Bruno. Bruno Barreto. Bruno Barreto, deixa eu ver. Mano, o que que o Corpo Seco tá fazendo no Elite? Tem, ele é... Gente, o Renato é tão artigoso com as coisas, que assim, por que que chegou o momento certo de revelar essa coisa antes? Porque a gente tem as informações que essa moto tá chegando numa casa que a gente conhece. Então a gente sabe do guincho, a gente tem todas as informações, então esse é o momento de agir. É, tem que ser o momento certo, se passar aquele momento, você já perde tudo. Já perde tudo, ó. Amor, segura aqui, faz o favor. Amor! Sério, eu vou desenhar aqui, só pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando. Você pode achar que eu tô brisando, que brisando, que brisando, que brisando... Fala, Filipe! Fala! Tamo junto, Filipão! Esse aí! Fala, Gabriel! Salve, Gabriel! Tá o Corpo Seco, o Dentus, o Cavalo e o Careca TV. Esse aqui é o nosso Brasil. Parece a África. Meu Deus, mas vai, 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 vai. Ficou bem ruim, tá, gente? Mas, ó, tá aqui, ó, sul. Então, tá, ó, dividir aqui, aqui temos várias coisas, né? Eu vou falar isso aqui. Quero que você lasque. Se o Renato descobrir, ele não vai conseguir mudar. Tá, tá. Só se ele começar a vender. A gente, tipo, é, a gente sabe que ele tem, mas se ele começar a vender, aí ferrou. Tá, seguinte. Eu não vou revelar aqui qual o estado e tal. Vou só pôr mais ou menos a localização, tá? Das coisas... Ela tá fazendo já, disse isso, ensinando o chefão. Pratiou! Que ele tem. E nem vou revelar. A intenção não era pegar e falar tudo pra nós? Agora já tá até fazendo a dissência, tá escondendo também? Falar o modelo, né? Mas, pelo que eu sei... É, ele é uma moto aqui. Fala anônimo! Quero só ver a sua cara quando você ver quem sou eu pela conta do pix.vc vai me xingar kkkk. Cara, eu vou ver isso aí agora. Não é possível. Como é, amigo? Não, não, não. Pera aí. Não, isso aqui tá um absurdo. Eu tô começando a ficar muito puto com esse anônimo. Quem é esse vagabundo, velho? Quem é esse cara? Temos um problema. Não dá pra ver. Que buçanha! A dambi com esse batom e sobrancelha tá parecendo a Fridas lá. Que que é isso? Que essa aqui, ela não vai vir pra cá. Ela não vai vir pra Londrina. Então, ela não vem. Ela fica aqui. Outro. Amor, qual que é? Fala aqui do meu ouvido. Qual que era aquele lá, na esquerda? Posso pôr esse? Pode. Aqui. No Acre? Temos a localização certa. Aqui, pelo que eu sei, são dois carros. Nossa, mas caralho, o que que é isso, Dani? Não, que preguiça de escrever carros ali, mano. Cara, nem eu sei que tá escrito carros ali se ela não fala, mano. Aqui, mais, e aqui é São Paulo? Ah, eu vou falar São Paulo mesmo, quero que se lave. São Paulo é grande, né? São Paulo, meus amigos, não é um, não é dois, são seis carros. E neles são metade, vou pôr aqui, ó, 50% de carro novo, que pode talvez vir depois da Ferrari. Porque vocês sabem que o Renato, o que que ele faz geralmente? Enrola, gente. É isso que ele faz, ele enrola. Fala, Thales! Oi! Tamo junto! Parece um carro com preço muito bom, ele já compra, porque depois pode ficar mais caro. E aqui tá o caso. Então, 50% é de carro novo, tipo, preço bom. Tipo, carro que ele pode trocar da minha mãe, carro que ele pode trocar do meu pai. Tanto que aquele carro, o Renato do meu pai, ele só comprou porque tá com preço muito bom. Então, ele faz esse tipo de coisa. Aí, 50% são carros antigos e raros. Esse carro que ele deu pro Elton, se eu não me engano, foi de Maringá, não foi? Aquela Discovery. Claro, vocês podem ter a certeza que não vai mostrar pra vocês. Isso aqui ele vai mostrar em alguma época do ano. Mas, pelo que eu sei, a Ferrari, ele vai trocar a Ferrari. Mas, ele vai fazer mais alguns conteúdos antes de revelar. E aí, vocês me perguntam... Volta aqui, volta aqui. Isso aqui eu tô começando a pegar um pouquinho a pegada. Vem comigo. Aí, os 50% são carros antigos e raros. Esses antigos e raros, vocês podem ter a certeza que não vai mostrar pra vocês. Só que... Ah, aqui eu te peguei. Aqui eu te peguei, dona Dani. Por que 50% de carros raros em São Paulo? Hélio Garcia deu dinheiro real. Tá errada a localização. Oi? Quero saber quem é esse bosta de anônimo. Mas, ele legal, PQ, ele fez VC fazer live. Verdade, verdade. A localização desses 50% raros aqui tá errada. Sabe por quê? Eu explico pra vocês. Lipe da XJ6 deu dinheiro um real. Lipe, fala. Vamos orar pro meu brother Gu da XJ6HJ de manhã. Ele tomou um fechado. O fim foi triste. Que fim, mano? Para com isso, mano. O Gu tá toda vez aqui no chat, mano. Para. Metade... Ó, esses 50% desses carros que estão em São Paulo, na verdade, não é necessariamente a localização de São Paulo. E sim de Londrina. Porque todos os carros raros, eles chegam no porto de Santos, lá de São Paulo. Daiane Machado deu dinheiro BRRR 10 dólares e 90 centavos. Mas quem fez a transação foi o Maresi. A rua te amo coisa linda. Ah, guerreiro. Tá tirando, né, porra? Daiane! Obrigado por ter me ouvido, mano. É meio óbvio, né, mano? Isso aqui ele vai mostrar em alguma época do ano. Quem que cuida dos carros antigos do... Mas, pelo que eu sei, a Ferrari... Ele vai trocar a Ferrari. Mas ele vai fazer mais alguns conteúdos antes de revelar. E quando ele trocar a Ferrari, eu já sei também qual carro que é. Porque ele já deixou muito bem claro. É dois carros. É dois carros. Ou é um... Eu já tô avisando. Ou é esse aqui. Ou é esse aqui. Já tô avisando. Já tô avisando seis. Ó, cês viram aqui primeiro, viu? Ou é esse aqui. Ou é um GT3. Ou é esse aqui. Ou é esse aqui. É um dos dois. Não tem como, molecada. É um dos dois. Quando ele trocar a Ferrari, é um desses daqui, tá? Já tô avisando. Cês viram primeiro aqui. E aí você me pergunta. Mas, Dani, onde que fica esse escarrão? O que é caro e tudo mais? Sabe aquela loja que você entra? De vendedor de carro. Que você fala. Olha. Ô, louco. Caralho. Na... Eles vai na... Ele vai na Paíto. Que, meu Deus do céu. Olha essa... Olha essa GTR. Essa Porsche aqui tá vendendo. Sabe o que o vendedor fala? Não, gente. Essa aqui já tá vendida. Ah, entendi. E fica lá. Ó. É igual as motos do Rossi, né? Três anos. Três anos. Então, imagina. Três anos. E as pessoas passavam e perguntavam se aquela repsol tava vendida. Fala! É sério, irmão. Ele tomou uma fechada a 140 por hora. Ele desviou, mas bateu na traseira da carreta. Tá bom. Só acredito com imagens. Vendida ou não. O negócio não tá vendida. Só que não falava quem que era o dono. Exato. Porque tanta pessoa do Brasil que tem, né? Exato. Então, meus amigos. Porque às vezes vocês estão indo em lojas onde o senhor Renato tem milhares de carros. Sabrina Albuquerque deu dinheiro. Por quê? Fala, Sabrina. A letra bonita é do Renan V no vídeo destruindo o quarto dele. Vê esse vídeo depois. Depois vamos ver. Não. Esse carros que a Dani pegou e fez ali, pelo amor de Deus. A letra nunca ia ser dela. Ah, eu não duvido, viu? Mas, olha, dois carros, um carro. Aqui em Londrina mesmo. Aqui em Londrina. Sim. Você não escorou nesse pouco. São Paulo e aqui no sul, né? Mas Londrina tem várias lojas que até amigo nosso que eles acham que a gente não sabe. Não. Acredita? E o pior de tudo. Tá, é que eu ia deixar Londrina por último. Ah, tá. Já abriu o bico, né? Salve pra Cianórdia. Tamo junto, Matheus. Londrina é o nosso ponto focal. Por quê? Londrina, ele traz esses carros tudo pra cá. Ele traz tudo. Vende guinche, vende baú. E eu vou explicar o que que ele tem aqui. Então, só que tem uns que não dá pra ele trazer. Que ele mantém pra quando ele for viajar, igual, ele foi pra Goiânia, pra festa do Jax. E ele trouxe as motos de Goiânia. Então, ele aproveita pra onde ele vai e volta. Porque seria muito suspeito, do nada, ah, eu vou lá pro Rio Grande do Sul. Ah, ele aproveita as coisas, né? Então, ele aproveita. Nossa, e ele vai tanto pra Goiânia. Mano, mas ele vai sempre pra maioria das capitais do Brasil. Por quê? Porque tem o Ultimate Drift. Então, pô. Ele vai. E o que que você já... Então, Rio Grande do Sul, Londrina já tá aqui, São Paulo, tá ligado? Pra ele não é mal. O Ross, vai no Ross. É que o Ross já não tá mais falando com a gente. O Ross foi proibido de passar qualquer informação. Fora aqui. Não é só no Brasil. Você sabe, né? Tem coisa pra fora. Beleza. Ele tem... Isso que a gente sabe, né? Uma moto que é... Tá lá. Eu juro. Uma moto dos Estados Unidos. Eu amei. Ela simplesmente fica lá. Ele deixa com carinha e fica lá. R6, né? Não. Vocês têm essa noção? Porque você ainda acha que eu posso estar muito louco. A idade dele não tem tudo isso. Meu amigo, ele tem uma moto nos Estados Unidos. Qual foi? Não, mas a moto e o carro lá, o... Qual que é o carro que ele tem nos Estados Unidos mesmo? Eu acho que é um Subaru, né? Não, não é um Subaru. A gente já sabe. Estados Unidos. Ele tem um carro nos Estados Unidos. Aí, ó. Assim, um que ele mostrou, né? Ele mostrou. Agora ele tem... Ficou mais os panos. É isso que eu ia te falar. Ele tem o BRZ, né? Ele tem a moto e ele tem esse carro. Me digam qual foi a última vez que ele viu esse carro. Só que assim, esse carro e essa moto é pra usar lá. Não tem como trazer pra cá. Mas ele tá importando o carro. Ele tá... Mano, vocês têm noção que o Renato... Como que começou essa guerra? Eu sou financeiro do Renato. Ele parou de me passar as coisas porque eu brigava com ele. Eu falava... Então a Dani... A Dani só sabe quando o dinheiro sai e entra. Boa noite, Aruan. Este teu moletom é da Palm Angels? Não, é da Shen. Renato, não, não. Aí só que ele começou a fazer comprar escondido de mim. E aí foi onde que eu juntei o momento certo e falei... Mano, eu vou descobrir tudo que esse menino tem. Porque você acha que ele compra tudo isso. E se ele me contasse, ia dar muito ruim. Beleza. Eu nem vou contar os carros que ele tem nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Estados Unidos é onde os carros são baratos. Então ele compra o sonho que ele vai trazer pra cá. É. Imagina. Se eu não me engano tem duas regras pra trazer carro dos Estados Unidos pra cá. Uma é carro zero. Sim. E a outra é um carro muito antigo. Se for um carro pouco usado, já não pode trazer mais. Exato. Então ele tem carro novo pra trazer e tem carro muito antigo pra trazer. Ai, mas por que? Gente, o tanto que ele conversa com o Eric Mads. Você acha que o Eric... Eric Mads? O Eric vai fazer o que lá nos Estados Unidos? O Eric vai comprar peça pra ele. Toda semana ele tá lá. Toda semana. Foram os carros? Isso eu sei. Isso eu tenho certeza porque sou eu que pago por mês. Ele tem um trailer. Sério? Nos Estados Unidos? Oi? Ele tem um trailer. Que é pra guardar esse carro aqui. Esse aí do trailer eu não sabia não. Ele ainda tô por fora. É, ele tem um trailer junto com o Eric Mads. Então isso aqui foi na época que ele ainda me passava as coisas. Tanto que quando ele falou pra comprar um trailer, eu fiquei doida. Eu falei, Renato, pra que um trailer? E ele não tem discussão. Ele só comprou. Só que mal eu sabia que ele tinha planos maiores pra esse trailer. Era pra enfiar mais carro. O vídeo não... Sim, esse moleque só tem dois pés. Tá. Vocês podem achar que eu tô brisando tudo. Eu já tô começando. Aí agora a gente chega no momento primordial. MR Beast deu dinheiro, um real. Fala! Hello, Aruan Watchwood, for 50k dollars. Everything. O que ele tem em Londrina? Everything. Não tá escrito. Um... Vou até fazer assim? Mas é um barracão com mais de 20 carros. Aí, ó, sem preguiça pra escrever carros dessa vez. Agora a gente entende. Vocês têm noção? Não. Olha a diferença desse carro daqui de cima pro esse carro daqui de baixo. Agora vai. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Então mostra. E eu tenho informações concretas sobre isso. Eu já arrondei o local, só que o Renato ele é um esperto. Ele deixa em segurança e em volta. Que ele contrata 24 horas. São duas pessoas. Eu já fui lá. E eu não posso chegar perto porque isso é perto de um dólar. Não faz. Aruan, nada não só pra fala que amo você coração vermelho só por trás da zona. Já vai manjar, que eu sei. E vai trocar esses lugares. Então, assim, provavelmente quando ele vê esse vídeo, eu não tô ligando. Por que que começa a guerra e eu vou atrás disso aqui. Porque se o Renato compra tantos carros, você acha que pra onde que ele traz? A maioria é tudo pra cá. Pro galpão. Então, quando vocês acham que... Ai, que carro que o Renato apresenta pra vocês, meu amigo, ó. Gustavo deu dinheiro real. Uma hora ela fala que sabe dos carros PQ, ela mexe com o dinheiro dele. A GR, ela fala que ele sabe a FFF. Não, o que, tipo assim, eu vejo é que antes parece que ela tinha o controle total da onde que o dinheiro ia pra onde que o dinheiro tá indo. Agora, ela mexe na conta dele, mas ele só compra. E ela não sabe pra onde vai. Tem carro aqui guardado há mais de 5 anos. Que ele... Fala, Lipe. Lipe da XJ6 deu dinheiro 1 real. Tem o foto dele do lado da XJ6. E nunca vai revelar pra vocês. Se o carro de colecionador, que ele não quer gravar conteúdo, é carro que ele anda secretamente. Então a gente não tinha essa noção. Quando ele trouxe o container pra cá e resolveu guardar esse carro, ele achou que a gente não teria noção. Mas vocês viram isso aqui? Edson Chaves, meu dinheiro, BR, LX, 2 dólares. Vai lá, Edson. Renato Tecar, meu Deus, KKKKK, salve monobola. O que eu tô vendo é que, tipo assim, parece que antes ele falava com a Dani. Ó, Dani, tô comprando um carro lá na puta que pariu. Hoje, ele não fala. Hoje, ele só faz a transação Pix. Cai lá e a Dani tem que pegar e descobrir agora. Não é que tem mais ainda, jet ski, barco, avião. Se ele comprou um avião, você acha que ele não tem dinheiro pra bancar um barracão com mais de 20 carros? Tem, com certeza tem. E ainda mais que a oficina, que ele tem mecânico, pessoas pra ligar o carro, pra cuidar. E acho que agora chegou o momento, amor. É, agora vai ter que começar a mostrar, tipo, sair do papel e começar realmente a mostrar pro pessoal acreditar no ser. Não, Rogério Mariano deu dinheiros BRLR 2 dólares. Vou falar a realidade da vida aqui, Amanda. Mano, que triste, ele não deu a Falcão pro Gabiz. Calma, calma, vou falar a realidade da vida. Eu acho que... Tiago deu dinheiros BRLR 5 dólares. Fala, Tiago! Daqui a pouco, aquela foto do pátio da VW, ela dirá que é do Renato, rá, 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 rá. Então, ela tá apontando muita coisa daqui do Renato, mano. Mas tem que provar. Neide de Souza deu dinheiros BRLR 2 dólares. Obrigado pelo dono Neide. Oi, Aruan, te amo muito, manda salve pra Videira SC. Salve pra Videira! Tamo junto, Santa Catarina. Lipe da XJ6 deu dinheiro 1 real. Não, 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 para com isso, Lipe. Para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Eu trabalho com provas, até agora, tipo assim, ela fala um milhão de coisas assim. Ela tá formando dinheiro dela no AdSense, mas eu quero ter provas. E nós dois, nossa confiança, de novo, vamos pro local, vamos atrás. E eu vou fazer assim, eu vou revelar pra vocês a moto. Vamos? Eu vou revelar, quero nem saber. Eu vou chegar nesse local e vou revelar a moto. Quero ver. Então é isso. E o que eu vou fazer? Eu vou reunir... Eu não, né? Nós. Vamos... A gente precisa... Você! Precisa montar uma nova equipe, uma nova base. Só que eu diferenciava que agora a gente vai gravar. E a gente vê. Agora a gente vai reganhar um pouco, porque... Porque ela gastou muito, não gravou um sequer vídeo. Um. Trabalho com prints, dona Dani. Quero ver. No container, porque a nossa intenção era gravar, só que daí a gente ficou com medo de se expor e acabamos ficando na miúda. Não, agora... Nada, nada. E assim, a gente vai precisar de novos aliados, porque esse aqui... Chama a nós. Cancela, a gente... Não, mentira, chama não, pelo amor deus. Viu que não presta, não rola. A gente vai ter que começar a procurar pessoas fora, né? Tipo, que não é da nossa roda de amizade. É, ouça... As pessoas que assistem a gente, eu vou conhecer. Ixi! Atirou! Eu não sei. A gente vai precisar de ajuda. A gente tá por dentro da história, sabe? Ixi! Ai, ai! Tiago deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Pode mandar. Tenho uma tara na Dani. Pode mandar, pode mandar. Ela é muito carinhosa. Que é isso? Não, pode mandar. Manda o Pix na hora. Pode mandar o Pix. Vou ter que... Não, é só fazendo o Pix. Só fazendo o Pix mesmo, filho. Só fazendo o Pix. O Jota é uma pessoa que a gente pode tentar trazer de novo. Só que vai ser difícil. Ah, não. O Jota já não confia porque ele entregou nós. É. Só que a gente não ia poder demorar tanto igual foi dessa vez. Sete meses. É. Não sei. É que nada foi dando certo, né? Ai, meu Deus. Não tem meu nome aqui, não, né? Não tem ninguém falando de Arluan aqui, não. Moisés Leal 23 deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Fala, Moisés! Pra que Renato quer tanto carro assim? Eu não sei. Chamem para o plano resenha de Arluan e seu pai Elton. Meu Deus. Puta que pariu. Ai, agora fodeu. Não. Meu Deus do céu. A Dani vai ser meu chefe? Tô fudido. Não. Se a Dani for chefe... Nossa senhora, mano. A gente vai tentar... Não vai mais ter live. A Dani tentando e não deu certo. É, a questão é que a gente ficou quieto. A gente tinha que esconder tudo. Oi! Mas a gente já sabia desse barracão. O Bruno já tinha gravado. Não, é. Mas ela tá apontando uns carros ali. Nada a ver, tipo... Elisângela Fátima deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Oi! BLZU Barracão Taos, mas o Bruno já mostrou o KS, KSSK. É, porque agora... Não, agora o Brasil todo vai saber. Sabe o que a gente pode fazer? Tais Santos deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Não, mas... Boa noite, lindo. Estou nova na live? Estou gostando. Boa noite, minha vida. Tamo junto, meu amor. Não, o Márcio não. Não, tu começou a me fazer caralho. Andrade deu dinheiros BRLR, 2 dólares. Fala, Andrade! Obrigado, todo mundo. Aruã manda salve, seu lindo. Ele é muito... Ai, muito puxa-saco do Renato, né? É, porque... Também, mas... Não, ele é puxa-saco do Renato. Deu dinheiro 1 real. Oi! Aru, o que esse psicopata tá falando de mim? Esse lípida XJ6, irmão, eu tô de boa. Eu vou fazer assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu vou ver se ele consegue vir hoje. Bora? Eu vou tentar comprar o Márcio. Eu vou tentar... Não, não vai conseguir. Uma forma de oferecer. Vou falar sobre os conteúdos. Eu vou fazer ele sonhar. E eu vou tentar comprar ele pra colocar nosso time. Porque se a gente compra o Márcio, o nosso grupo tá feito. E a gente vai conseguir fazer algo diferente. E o diferencial é que a gente vai mudar de casa. Mano, resumindo tudo, é exatamente o que o Ravi45 tá falando aí no chat. Dinheiro 1 real. Fala aí, Inês. Eu não aguento mais essa série do Renato. A GR vai vir mais um ano de vídeo com sono, com sono, com sono. O resumo é esse aqui, ó. Edson Chaves deu dinheiro... ...brl e r5 dólares. Para de me dar dinheiro! Aruan resta com tanto dinheiro que ele gasta em compras de carros e com isso apresenta no canal pra ganhar Mestre KKK. É isso mesmo, cara! Para de deixar eu ir com cacete! Para de dar donante! João Antônio Garcia deu dinheiros BRLR 5 dólares. Oi! Aruan vai ter novela das nove hoje do Renato Garcia. Se deixar bastante o like vai ter sim. Ô meu Deus, vocês não param hoje, hein? Guda XJ6 deu dinheiro 1 real. Fala, Guda. As pessoas querem dentro do caixão, só pode isso que eu vejo, quem me protege não dorme. Fica tranquilo. Ó, Javi45, abre aspas, aí do chat. Eles não gravaram nada sobre o container e agora estão inventando isso pra pegar e ganhar dinheiro. Ratiou! Eu não sei se estão inventando ou não, mas de uma coisa é certa. Eles precisam recuperar o dinheiro que eles perderam. Tá? Eles precisam. Então, o Renato vai ter que começar a mover as suas coisas. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acham. Vocês me dizem, Dani, deixa isso quieto. Cabe essa história. Pelo amor de Deus, falar eu ia falar, mas eu sei que vocês precisam de dinheiro de volta. Deixa o Renato quando quiser revelar. Agora eu quero saber quem tá do meu lado e quer que eu revele as coisas dele. Eu já falei, eu vou revelar a moto, porque eu passei sete meses fazendo tudo isso. Tá vendo? Questão de honra agora. Ela tá possessa do tanto de dinheiro que ela perdeu. Isso pra gente não revelar pelo menos alguma coisa. Então, eu vou atrás dessa moto. Morro. Morro! Você vai atrás do cronograma do guincho pra gente poder revelar. Pode ser? Deixa eu, então. Então é isso. Deixa sua opinião aqui no comentário. Cronograma do guincho. Da coleção de todo mundo, viu? Então é isso. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.